Eita, oi pessoal! Oi pessoal! Cês tão lindos! Cês tão maravilhosos! Como é que cês tão, hein? Eu quebrei minha unha. Nossa! Então, hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre as novidades da E3, que é a maior feira de jogos dos Estados Unidos. Ah não! Que não é BGS? Não, não é BGS. Eu não quero fazer isso aqui. Começar... Vou arrumar as coisas aqui na ordem das apresentações. Então a gente vai dar nossas sinceras opiniões sobre as coisas que foram reveladas na E3. Eu não sei o que vocês viram e o que vocês não viram, mas eu acabei vendo tudo da E3. Eu vi coisas da Nintendo. Eu vi coisas da Nintendo e algumas da Sony, assim, como Spider-Man. Eu acho que da Sony eu tinha visto a conferência. Eu acho que eu vi da Sony, só que eu não conhecia nenhum videogame. Eu vi The Last of Us. Então é começar falando primeiro da primeira conferência, que foi da EA. Que, convenhamos, todo mundo odeia a EA hoje em dia. Por causa do... das políticas deles que eles estavam fazendo no Star Wars Battlefront, no Battlefield, que você paga dinheiro e você tem as vantagens no jogo em relação a outros jogadores. Eles falaram que não... eles prometeram nas coisas que eles mostraram hoje que não vai ter mais disso, mas... Mentira! Mas é a EA, né? Fala aí, né? Da EA, as coisas interessantes que eles mostraram. FIFA. Opa! 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 Não, não, mas é o melhor jogo. O jogo do Lando. Mas eu acho o jogo da FIFA legal, tipo... É, tá bom. É. Vamos, vamos... Pessoas gostam de FIFA. É, vou falar isso. Pessoas gostam de FIFA, só isso. Dos jogos que eles mostraram, o que eu achei mais interessante é o Unravel 2. Eu não joguei o primeiro, mas ele parece legalzinho de... a jogabilidade e tudo. Vou ver isso. É uns bonequinhos de lã e eles... Eu vi, eu vi quando anunciou isso. Eu vi pedacinhos da EA. Os bonequinhos de lã eles vão atravessando os mapas na plataforma, assim. É, tipo, é meio que é um Pikmin misturado com sei lá o que. Esse Sea of Solitude também pareceu interessante porque... É uma história de uma garota que tá... Ela tá meio demoniada. É, e ela tem os problemas dela, coisas assim. O Enten é meio... É o que a EA quer... Tem um jogo chamado Destiny. E a EA quer fazer o Destiny dela, assim. Jogo de tiro com... Nave... Com... Com mechas, assim. Sim. E uma coisa que todo mundo odiou... É que... A EA falou que vai lançar um novo Comandine Conquer. Depois de 10 anos de não ter um jogo. Só que esse novo Comandine Conquer vai ser um... Comandine Conquer mobile. Com tudo capado. Então... O povo tava muito puto com isso. É. Eu acho que eles ligam muito pra dinheiro. Só acho. Sim. No geral, a conferência da EA foi bem... Esportes... 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 Mas tipo... Esportes é um ponto que eles são fortes, né? É... Mas é algo que... Pelo menos pra mim não interessa nada. Pro resto da EA... Da E3... É favo. Muito favo. Uhum... Aí no... Segundo dia nós tivemos... Mas vocês não vão lançar um Star Wars? Eu lembro de algum deles de Star Wars. Eles falaram... Eles falaram de novo Star Wars. Ah, então. A pessoa tava meio que... Assim... Esperando como vai ser Star Wars também, né? Eles só falaram. Não mostraram nada. Aí no segundo dia nós tivemos a conferência da... É... Microsoft com Xbox. Uhum... Vocês viram alguma coisa do Microsoft? Esse não vi nenhum. Mas tipo... As pessoas estavam falando que foi o melhor da EA3. Só que as pessoas ficam tipo... Como que foi o melhor se eles não mostraram nada de gameplay? Só falaram... Título dos jogos e quando vai ser lançado. Sei lá. Então eu não sei. Ó... Das coisas que me chamaram a atenção. A continuação de Ori. Que Ori é um joguinho de plataforma muito... Muito bonito. Que eu recomendo. Eu até gostaria de jogar no canal um dia, se der. A chance. Assim... É... Um jogo da... Da From Software. Que é a empresa que tá fazendo ultimamente os Dark Souls. Ou... Fez o Bloodborne. Que é esse... É... Sekiro Shadows Die Twice. É... É... Que é meio... É esse aí. Ele é meio japonês, assim... É esse aí. É esse que tá com uns gráficos muito bonitos. Ou não. Um outro. Eu não sei. Talvez. Tem um que falou que tá muito bom nos gráficos. Tipo... De folhas caindo. O Fallout é deixar pra próxima conferência. Ihhh. Ihhh. Eles mostraram o trailer de outras coisas que bastante gente interessa. O Kingdom Hearts 3. Que é... Legalzinho. Uhum. 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 Vai ter o novo Tomb Raider. Não vai? Vai, mas isso... É... Tem aqui o novo Tomb Raider. Tá... Tá ok. Uhum. Tem o novo Tales. Devil May Cry também. Uhum. Devil May Cry é... É outro jogo que o povo tava esperando bastante. Que... Não tinha um Devil May Cry da série principal faz bastante tempo. Exato. E o... A galera ficou bem feliz de ter... De ter anunciado o Devil May Cry 5. Um... Ah, o... Outra coisa... Legal... O DLC de Cuphead. Ihhh. Ihhh. Quem vai jogar? Ihhh. Será que confirmado? Quem será que vai jogando? Mas é só em 2019. É, só em 2019. É. Hum... Tem esse joguinho Tunic que parece super... Legalzinho assim. Uma rapuzinha... Jogando tipo Zelda. Esse jogo ali é um jogo dos pop. Dos bonequinhos pop. É, então. O que que a Microsoft fez? Eles colocaram o logo de Gears of Wars. Que é uma série que pra mim não importa. Mas eu sei que é bastante... Importante. É como se é gente que gosta. Bastante... Gente gosta. Aí eles colocaram... Esse logo. Aí do logo começa a quebrar assim na parede... Esses pops. O Funko Pop. Aquelas estatuazinhas... O bonequinho cabeçudo. Com o olhão. É. Campeão. Aí... Vai ter um jogo disso. Que nem tem jogo de Lego assim. Vai ter jogo deles. É. De Gears of Wars. É. Aí depois disso eles anunciaram dois jogos de Gears of Wars. Inclusive o Gears of Wars 5. Que pra eles é ok. Tem o Cyberpunk 2077. Que parece bem legal pra quem gosta dessas coisas de Cyberpunk. É... Se eu não to enganado. É um jogo novo. Ele não vai ser mundo aberto. Tipo. Um negócio meio... Eu não vi os detalhes ainda. Porque eu tava ouvindo falar. Eu tinha ouvido falar. Que parece que vai ser muito grande esse jogo assim. Tipo. E aqui é o... Outro que a gente... Que eu mostrei pra eles. Eles gostaram. É o Jump Force. Que é o jogo que vai ter... Goku, Naruto, Luffy. E o... O Light Yagami. Lutando. Um... 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 Uma das coisas que a galera gostou mais. Foi que eles finalmente anunciaram um novo jogo de Battletoads. Que é uma... Battletoads é uma série bem antiga. Ah... Vai ser continuação isso. Ou esses eram... Não sei. Eles só mostraram o teaser. Não mostraram o gameplay. Ah tá. Eu não to dizendo. Um jogo bem antigo assim. Que as pessoas... É difícil esse jogo. É famoso porque ele é meio difícil assim. Não é difícil tipo o Cuphead. É difícil tipo... Você não quer mais jogar porque você tá chorando. Porque senão você vai quebrar o seu videogamezinho. Essas foram as coisas mais importantes assim. Pelo menos pra mim. Do... Da Microsoft. Que foi uma boa conferência. Tinha gente falando que foi a melhor desse ano. É. Pra se... Eu entendo quem fala que foi a melhor. Aí... No mesmo dia à noite teve a conferência do... Da Bethesda. Vários... Vários nomes que eu conheço. A Bethesda colocou... Elas anunciaram o novo Doom. Doom. O Doom... É legal. Tá bom. É legal. O... O remake do... Quer dizer, o novo Doom que saiu faz uns anos aí atrás. Todo mundo falou bem. Doom. Doom. Hum... Uma coisa que ele... Father's Ghost. Uma coisa que eu achei engraçado é que eles fizeram... Tem uma piada com o Skyrim. Que o galera faz. Que... Tá saindo versão de Skyrim pra tudo quanto é console. Aí... Eles fizeram uma própria... Uma... Eles pegaram a própria piada e fizeram... Essa... Versão super especial de Skyrim. Que... Se você olhar no... Na internet ela... Existe mesmo. Você pode baixar ela de graça pra... Se você tiver Alexa do... Do Google. Do Amazon lá. Sei lá. E é uma versão de Skyrim só com... Comandos de voz. Tá. Tá. Eles pegaram a piada e... Levaram a série. Fizeram de verdade. Hum... Tem coisa do Fallout 76 que... Eu não sou fã de Fallout... Mas... Tem o Fallout Shelter que é o jogo mobile que eu ia lançar... Que já lançou o Fallout... Que lançou no Switch também. No mesmo dia que eu não falava... Que anunciaram eles já lançaram no Switch. Mas é um jogo mobile... Meio tosquinho. Meio tosquinho. Eu nunca joguei mas... O 76 o povo tá meio misto com as opiniões... O Fallout 76. Nem sei o que que é sobre Fallout. Fallout é... É tipo... Um jogo... Aberto assim... Open World. Que você se passa num... Num futuro pós... Apocalíptico. Onde... Teve... O Fallout é o... É aquele... Resíduo de... Bomba nuclear. Hum... Hum... Então é o mundo depois de guerras nucleares. Assim... Será que a gente vai ver daqui a um tempo? É... A gente vai precisar isso aí. Amanhã. A outra coisa que eles anunciaram é uma nova série chamada Starfield. Que é uma série de... Aparentemente vai ser um... Fallout ou... Elder Scrolls no espaço. A gente não tem muitas informações ainda. E é o que... Todo mundo tava esperando... O novo Elder Scrolls. Sim... Que o último foi o Skyrim... Já vai fazer bastante tempo que não... Nossa, o último foi o Skyrim? O último foi o Skyrim. Meu Deus! Só esmaltei por isso! Que o Skyrim Elder Scrolls 5. Ah... Meu Deus! O Skyrim, se não me engano, lançou em PS2, eu acho. Eles não mostraram muita coisa do novo Elder Scrolls, só o título e... Foi isso. Aí depois teve a... A super... Melhor conferência de todas. A conferência da Devolver Digital. Eles mostraram... Eles só ficaram fazendo piada. E eles mostraram o... O jogo chamado... O remake. Chamado... Do jogo Metal Wolf Chaos. Que agora vai sair o Metal Wolf Chaos XD. Pra quem não conhece esse jogo, é um jogo que faz... É um jogo que ficou exclusivo do Japão. Mas o plot do jogo é que tem uns mechas assim. E você... É o jogo mais... Patriota. Em relação aos Estados Unidos. Que você pode encontrar. É o jogo... Que você pode... Falar... Gritar... USA! USA! Mais do que os filmes de... De espião de Hollywood. Mais do que os filmes de espião de Hollywood. E querem matar todos os russos. É... Copa do mundo, hein? Tamo aê! Tem Dreamforce, tem Tomb Raider... Aí teve a conferência da... Square Enix. Que eu não vi. É, Square Enix. Esse eu acho que eu vi. Só que eu não conhecia. Ah, o melhor jogo ali em cima. Just Dance? Isso mesmo. Opa! Mas não... Não tem música da Mikko, eu não quero. Não tem gay-pop, eu não quero também. Ah, gay-pop tem. Deve ter. Deve ter uma ou duas músicas. É... É... Depois foi a conferência da... Ubisoft, que... É, né? Pra... Pra Nintendo eles anunciaram... O... O DLC do Mario Rabbids. Com o Donkey Kong. Uhum. Uma coisa que eles me deixaram bastante surpresa é com o jogo Starlink. Que eles anunciaram que o Fox McCloud do Star Fox vai ser um personagem jogável. E que vai ter uma edição de lançamento desse jogo com a novinha do Star Fox. É legal esse jogo, você viu o gameplay desse jogo? Eu vi, parece bem interessante. Tem um negocinho que você bota nos Joy-Cons assim, que você encaixa com a nave assim e ele... Ele reconhece no jogo que você encaixa essa navezinha. Para ser... Vou ser sincero, parece melhor do que o último Star Fox. O último Star Fox foi meio triste. As pessoas não vão discordar disso. O Star Fox Zero foi meio... Aí a Ubisoft anunciou o novo Assassin's Creed, porque eles tem que anunciar um todo ano. É, todo ano tem que ver, né? O carro forte... É, Assassin's Creed crossover com o Mario em Odyssey. Tem o novo The Division, que o primeiro foi meio bosta também. É, e o segundo, você já sabe. Aí vamos pra última conferência da segunda-feira, que foi a conferência da Sony. Da Sony eu acho que eu vi, só que eu não conheço nenhum outro jogo. Pera, é aqui o da Sony? Porque gente, vejam minha história triste, eu nunca tive um Playstation na minha vida. Não, é aqui o da Sony. Minha história triste. Ah, a Sony eu acho que teve uns jogos legais, tipo... E o Spider-Man, muito bom. Dois. Eles não tiveram muitos jogos novos, eles só tiveram bastante jogos que eles já tinham anunciado antes e eles mostraram mais coisas. É verdade. Tipo, o próprio Homem-Aranha, o Last of Us, eles já tinham anunciado. Mas o Resident Evil também, o remake é bom. O remake é bom. O remake é bom. Ah, tem o Death Stranding, que é o do... O Death Stranding? É o jogo do... Do cara do Metal Gear, né? É o jogo do Kojima. É. Você falou que o cara é tipo uma lenda, assim. Esse jogo... Se você conseguir entender alguma coisa desse jogo, manda uma mensagem nos comentários, porque a gente também quer saber. Mas já existia esse jogo? Ele anunciou faz uns dois, três anos já. Cada ano ele lançava um trailer diferente. Nossa. E dessa vez ele finalmente mostrou primeiro o gameplay. Gameplay... Depois eu mostro pra vocês. O cara tá meio com preguiça, assim. Não, não é preguiça. Esse jogo... Eu não sei o que ele quer com esse jogo. Ninto, esse é esse. Ghost of... Ghost of Tsushima. Isso. Tô falando que ele tá com os melhores gráficos, assim. Tá com um negócio muito bom. É outro jogo da From Software, se eu não me engano. É a empresa do Dark Souls. Esse jogo vai ser show. Tipo, eu tava vendo, assim, um pouco assim, o trailer e tal. Nossa, mano. Eles fazem as folhas caindo, assim. As folhas batendo uma na outra. É show. Ah, não. Não é da From Software. Desculpa. É show. Aí também tem o Nioh. Vai ter uma continuação. Nioh? O Nioh é um Dark Souls. Nioh? Desculpa eu estar falando isso sobre o Dark Souls o tempo todo. Mas dessa vez ele é realmente um Dark Souls. Só que no Japão. Eles mostraram o trailer da jogabilidade do Spider-Man. Parece legalzinho. Tá show. Tá legal a jogabilidade dele. E foi isso da Sony. Aí chega na Nintendo. Aí chega na Nintendo. As coisas que a gente sabe. Que a gente conhece. Eles começaram o Direct com um jogo novo chamado Demon X Machina. Que é um jogo de mechas, assim. É. Parece o que, eu acho. É. A gente tem que ver, né? A gente chamou muita atenção. É. Tem que ver. Tá mano. Não é. Tipo, é um jogo melhor. Tá mano, tio. Aí logo depois eu acho que foi o Xenoblade. O DLC. É, DLC. Que eu nem assisti porque eu não queria spoiler do Xenoblade 2. Que eu não terminei o jogo ainda. E se você olhar uma das coisas do DLC do Xenoblade 2. É que ele tem o... Vai ter os dois personagens do Xenoblade 1 pra jogar. Ah, é. O Shouk e a Fiora. É, e a Fiora. Legal. Tem um novo Mario Party que ele... Parece que vão finalmente acertar o Mario Party. Parece que eles vão arrumar... Depois do 10, né? Parece que eles vão... Ah, vão falar com preguiça, né? Porque depois do Mario Party 10, né moço? Senhor Miyamoto. Não, o Miyamoto não está bem. Ah, né? Falar com a preguicinha. Senhor novo presidente da Nintendo. Vamos fazer o Mario direito, né? Porque finalmente eles devem ter visto as coisas que falaram de mal do Mario Party 10. E aí consertaram esse Super Mario Party. Eu espero, né? Aí depois eles falaram que ia ter Fortnite. É, que é o jogo mais popular da atualidade. Super. Pro Switch. Eu baixei, mas eu sou um lixo nesse jogo. Eu não sirvo pra esse jogo. Eu vou desinstalar. Eu acho que o Fortnite vai ser legal. É, tem aqui no PC se quiser jogar depois. Muita gente baixou. Tipo, eu acho que no primeiro dia, em 24 horas, foi tipo... Sei lá quantos milhões de jogos baixei. Tem uma polêmica aí com o Fortnite e com a Sony, mas eu vou deixar pra... Iiiiiiii... Polêmica. O Vercooked 2, que as pessoas parecem que gostaram bastante. O Vercooked é legal. Eu já vi esse jogo. Eu nunca joguei. O primeiro eu vi um pouquinho de inglês. É legal pra jogar copy. E aí o que que teve depois de alguém? O que que teve depois? O que que teve depois? Smash Bros. Fire Ember. Fire Ember. Aleluia, né gente? Três casas. Tava demorando um pouquinho, né? Pra começar a falar um título aí. E vai lançar no ano que vem. Não vai lançar menos. Mas eles tavam demorando. Parece que tá bem bonito o jogo, assim. Parece que ele tá meio... Com umas falhas de... De frame ainda. Ah, é verdade. Tá meio... Parece que ele é trailer isso. Ah, vamo ver, né? Depois no final. Mas parece que eles tem uma nova mecânica de exército, assim. É, né? Você atacar com o exército. Fazer uma transformação com o exército. Não sei. Não sei se eles explicaram muito disso. E aí eles falaram também que o jogo de Dragon Ball FighterZ vai sair pro Switch. Aiiiiiii. Que é o jogo que todo mundo tava pedindo. Aiiiiiii. Jogo bom de Fighters. O Hollow Knight, que é um joguinho de plataforma Metroidvania também. Vai sair. E aí eles focaram 20 minutos da conferência. Meia hora. Em Super Smash Bros. Em Super Smash Bros. Ultimate. Com a premissa de que todos os personagens antigos vão voltar. Isso eu gostei. Inclusive os inúteis. Tipo... Ah, mas eu gostei. Ué, eles colocaram... Colocaram. Pelo que eu percebi, as pessoas gostam bastante de Young Link. Não sei por quê. Eu sei lá. Eu tava vendo uns reacts assim do Nintendo Direct, né? As pessoas gostavam pra caramba do Young Link. Ficaram mó felizes que tinha Young Link. Eu fiquei tipo... Que, velho? Sinceramente, uma coisa que eu não gosto nesses jogos, né? Que mexe com vários personagens. É essa questão de ficar retirando, mano. Tipo, eu fico muito pé da vida. É que eles têm que... Aí eu olhei e eu falei, mano... Até que enfim, assim, alguém foi e falou... Tipo, ah, não. Vamos manter, tipo... Envolve muita, muita burocracia essas coisas. E também tem um negócio que eles podem... Vamos supor que ele tem um tempo limitado pra desenvolver personagens, assim. Aí pra eles, às vezes, é melhor se focar em algum personagem mais novo. Por exemplo, vou dar o exemplo dos Pokémon. É melhor pra eles se focar em um Greninja pra fazer meio que propaganda da XY do que se focar em trazer o Pichu de volta. O Jigglypuff. Ah, mas eu acho que, tipo... Dá pra eles deixarem os que têm e trazer mais. Não, porque eles não reusam. Eles fazem do zero. É, envolve muita burocracia isso também. Principalmente se não for da Nintendo. O Snake, eu não sei como ele voltou, né? Eu tô impressionado. O Snake... O Cloud... Eu já comecei a bater palma. É, o Cloud... Eu não imaginava que ia voltar também, né? Esses personagens que não são da Nintendo. Ah, mas eles não... É, pra você ver como que é a força do Smash Bros, né? É só pagar... Como que é a influência de Smash Bros no mundo dos jogos. Aí, o problema que eu vi com a conferência da Nintendo... É que eles não trouxeram muitas novidades, assim. Verdade. Eles se focaram muito no Smash, que é... Com certeza uma das maiores potências deles. Ah, é uma das principais franquias da Nintendo. Mas... Fora isso, não teve o Metroid, que eles anunciaram no ano passado. Eles... Falaram o nome de Fire Emblem. Deram o nome em algumas imagens de gameplay, assim. Mas mesmo assim, não assustaram muita coisa, tipo... Não teve o Animal Crossing novo, que a galera tá querendo. Octopath Traveler faz muito tempo que estão falando disso. É, teve o Milo Party, de novo, que mostrou. Até que o povo tava comentando que as ações da Nintendo caíram depois do E3. Porque os investidores... Segundo eles, eles acham que a Nintendo não vai segurar muito só com... Smash Bros. e Pokémon Let's Go. Mas eles são meio idiotas. A gente não vai segurar com isso. Smash Bros. vai vender pra caramba. Eu sou da comunidade de Smash, eu vejo a galera já tipo... Ah... Onde eu comprei o Switch? Tô precisando. Oh, bora lá. Pega o meu dinheiro. Aí teve... Let's Go Pikachu Let's Go. E o que não mostrou nada demais. Só mostrou que a Poké Ball lá... Tem o Milo dentro dele. Calma, não foi isso. É isso de novo do jogo. Tem o Kit mais abaixo ali? Eu ia falar um negócio assim. Ah, vai ter... Ser Lancagur, hein, Joginho? Ai... Ser Lancagur, hein... Ai... É isso de novo, isso é novo? Não. Ah, então, né, Joginho? Esse é o remake do 2, eu acho. Tem que ficar pra lá a próxima. É tipo, Ser Lancagur eu quero que eles só foquem mais nas questões luta. Tipo, eles lançaram aquele lá que é meio... Escola assim, que você cuida da menina, sei lá. Mais algo, Daniel? Acho que não. Acho que não. No geral... Tem uns personagens... Sinceramente eu achei meio fraco essa E3 desse ano. Nos anos recentes eu achei melhorzinho, assim. Tipo, a E3 que só teve Zelda e o Bafo do Mato, aí eu achei mó da hora também. Essa aí não teve super coisas que eu fiquei tipo, nossa... Tira da Smash, né, que é... Né? O Smash, a galera já tá fazendo as contas. Já perceberam que tem, no mínimo, 80 stages. É. A série inteira tem uns 120. E tem tipo... Que revelaram... Então falta muito pouco stage. Que revelaram até agora é tipo uns 67 personagens. Ah, e os personagens novos. Esqueci de falar. Tem o Ridley. Tem o Ridley, eeeey. Que as pessoas estavam... Quase tacando fogo na Nintendo pra botar no jogo. Ou... O Sakurai quando ele falou do Ridley, ele falou... Ah... A fanbase, principalmente o ocidente, eles estavam querendo bastante o Ridley. Então a gente se esforçou nessa vez pra tentar colocar ele. Então tipo... Aí teve a Daisy que é meio tipo... A Daisy morreu. É tipo... Mas os fãs da Daisy gostaram. A Daisy é tipo a Lucina, assim. E os... E os... E os Inkling. Ah, é verdade. Tem os Inkling. É... 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 É legalzinho, assim. A gente pode ser legalizinhos de jogar. A gente pode ser um jogo legal por isso. Sim. Ahn... Aqui é a bola. Não sei, esqueci. Mas... Ahn... Eu acho um pouco fraquinho, assim. Mas... Ahn... Pelo menos teve alguns jogos importantes que finalmente fizeram as datas, né? Porque... Tava um pouco demorando, assim, e tal. Deram um fim aí pra The Labs of Us também. Que o pessoal meio... Caramba, não vai lançar esse jogo? Como é que vai ser? Parece um dia ali pra Natal, hein? Porque Smash sai 7 de Dezembro. Sim. Sim, não adiarem. Smash também era um outro, né? Que o pessoal tava querendo mandar pra muito... Assim... O povo já esperava que ia ser esse ano por causa do... Do serviço online da Nintendo, que vai finalmente lançar, hein? Tinha alguns jogos, tipo... Não tava esperando. Mas eu achei, no geral... Achei bem mediano a CS3 esse ano. Não vou falar que foi abaixo da média, mas... Tipo... Não me adianta, né? Assim... Ah, pra mim... Não foi algo que, tipo... Não foi algo que explodiu minha cabeça, assim, sabe? Tipo... O Smash falou que vai ter todos os personagens, mas não sei se isso foi uma coisa que explodiu minha cabeça, assim... Tipo... Nossa! Que louco! Sabe? Porque tem... Será que a gente tem uns personagens que, tipo... Tanto faz se ia tá lá ou não? Tipo... Pichu, assim... Ah, pra mim, quanto mais personagens tiver, melhor. Então... Tanto faz, meu amigo. Pra mim foi ótimo. Essa questão vai ter todos os que já tinha e ainda... Pichu! Devem entrar outros ainda. Não muitos, mas... Faz um pichu. O Sakurai falou que... Não vai ter muitos. Não vai ter muitos. Ele falou pra já não esperar que tenha muitos novos personagens, porque já tem muitos já. Eu chuto no máximo uns dois ou três. Eu chuto que vai ter o... O Simon Belmont de Castlevania, porque teve um... Um league que acertou quase tudo. Só faltou o Simon. Shhhh... Caiu. Caiu. Dá um presente igual assim. Opa! Shhhh... Caiu o humor aí. Ele já falou pra não esperar muito os personagens novos, né? Porque já tem pra caramba, né? Puxa... Pelo... Tem... Tem uns 67, 68. Tem uns 64. É. É... É... Bastante personagens. É... Let's go Pikachu! Let's go Eevee! Só me deixou com mais raiva quando eles mostram o gameplay de umas coisas aí. Tinha umas mecânicas que eu fiquei tipo... Pra quê, velho? Pra quê? A gente não é retardado, menino. Aí eles pegam o Mew e já colocam uma pokebolinha, porque eles... E aí chega a ser obrigatório ter algum pokebol pra ter vantagem contra pedra pra lutar contra o ginásio. Eu fiquei tipo... Mano, a gente não é retardado, seu demônio. É... É aquela coisa que eu falei, né? Que tipo... No Goal você já sabe, essas coisas de fracas existem. Não precisa. E aí eu vi que tipo, quando você captura um Pokémon... Mas talvez isso seja pra criança, né? É, pra criança. Mas criança não é retardada também, né? A gente era criança na época de Red Blue. Ah, mas a galera fazia umas coisas retardadas na... Eu sei, mas a gente... Na Red Blue. Eles treinavam Charmander até virar Charizard pra ganhar do Brock. É, eu lembro... Essas coisas assim... Tinha a minha história lá que eu capturei... Um neguinho aí que treinava ninjas que na primeira rota ia até o nível 100 Na primeira vez que eu joguei Pokémon Red eu capturei uns 10 Ratatá porque achava ele é bom. Mas tipo, e daí, mano? Eu não deixei de jogar o jogo por causa disso, velho. Muito ao contrário, mano. Ah, meu Deus. Eu gostei do jogo. Não é por causa da dificuldade do bagulho, velho. Ah, mas a interessa é boa. Eu não vou mais falar de qualquer coisa. Eu não quero mais falar desse jogo. Teve a polêmica lá da menina que o pessoal... Já falei muito. Do beijo lá em Netflix. Ah, deixa isso pra... Fora desse vídeo. Isso aí dá uma polêmica, menina. Não, não. Tipo, mas... Que isso é política. Na DLC deles. Já demonstrava isso. A gente fala pra não falar e ele fala, né? Não, mas eu não vou falar que tá errado, certo? Tô falando que tipo... Não, é que o pessoal que surtou e tal, conta, sei lá... Eu não sei que história é essa, falei. Eu sei que tem a menina que beija a outra. Sim, é porque assim... É... No primeiro não fica muito à mostra. Mas teve uma DLC depois que lançou do primeiro. Aí tem tipo uma opção de uma bicha e uma garota. Aí você fica tipo assim... Ué, será que ela é tipo lésbica? Tal, lésbicha. Mas... Aí tipo... Você tinha a opção de escolher se ela beijava ou não. Mas tinha isso. Aí agora, né? Se tomou uma luta maior e já colocaram como esse tipo ela realmente é... Tá, mas por que estão fazendo fuzil? Ah... Deixa pra... Aí eu não sei, né? A gente fala fora do vídeo. É um... É um... É um jogo. É um jogo, velho. Teve um nó no Spyro que eu vi, eu acho. É... Tipo, eu nunca joguei Spyro, então não sei. Bom, só um pequeno resumo. É... Davi Fire Embrie, então assim, pessoal, tá ótimo. Oh, meu Deus do céu. Dane-se. Dane-se. É... Pro Daniel tá assim, ó. Teve Smash, dane-se. Pra mim tá... Não, olha só. Eu acho que Smash é um pouquinho maior que vai Embrie, né? Não, não tô falando disso. Só um pouquinho, assim. Tô falando do que o pessoal gosta. Pro Daniel teve Smash, tá bom. Pra mim teve Fire Embrie, tá bom. Pro Daniel teve o Remake de Yellow, tá bom. É, nem é Remake de Yellow. Essa gameplay que eles mostraram no E3 só provou que não é Remake de Yellow. Vai ter até um novo rival, não vai ser nem... É, não é o Gary. Mano, é tipo um rival... Um rival bomzinho. Fala... Olha! Eu vi uma parte da gameplay que ele fala... Olha! Eu lutei com os treinadores, ganhei dinheiro e comprei uma poção pra você. Olha que eu sou amigo legal. Ele vai estar contra... 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 Que nojo desses rival aí. Cês vão ver. O Hau. O Hau é um rival tão bom que nem apareceu no anime até agora. De tão bom que ele. Mas é isso aí, né? Cada um teve aí... Daniel tá satisfeito com o Smash dele. Eu tô satisfeito com o Friendly Embrie. Ele não tá satisfeito com o Let's Go. E o Doug com o Swad's Go aí. Então é isso. Esse Let's Go, Pedro. Todo mundo feliz? Você tá feliz, Daniel? Opa. Eu tô feliz. E você tá feliz? Não. Esse Let's Go, sinceramente, foi só pra... Ocupar um pouquinho de tempo até o ano que vem. Pokémon do ano que vem. Só espero que não seja muito igual ao Fates, né? Porque essas coisas de casas, não sei o que... Vai ter três opções agora, hein? É, talvez duas ou três. Tipo, você tem que escolher entre três casas. Uma você é filho legítimo, mas tipo, não foi criado por eles. Outro você foi criado e o outro é porque são comunistas e você tá a fim de ver esse comunista. Tipo, você tem que escolher entre esses três aí, ó. Uma coisa que eu percebi é que... Pelo que parece, o personagem principal é aquela pessoa de cabelo meio azul. O personagem principal parece que vai ser um Avatar também. E tipo, não mostrou a versão feminina desse personagem. Então eu não sei se vai ter versão feminina dessa vez. Eu tava vendo, talvez... Normalmente eles mostram, né? Tem... Talvez... Não, provavelmente vai ter versão feminina. Tipo, eles não vão tirar isso. Mas é que tipo... Eu acho que talvez tenha mostrado e a gente nem percebeu. Porque talvez o Avatar possa ser que você nude e... Pff, pessoal. Tem que ver. Mas é. Qual é a sua opinião da E3? Que jogo você gostou, seu demônio? Fala aí. Posta nos comentários ainda. Posta aí, ativa o sininho, se inscreve no canal. Toca aí que você consultou de Smashfaring e ninguém gostou de Pokémon. Fala aí que você odiou de Pokémon. Toca aí, toca aí. Então fala aí nossa opinião. Dê a sua opinião. Mostra pra sua mamãe e seu papai essa nossa opinião. Até a próxima, gente. A gente tá somando nenhum palavrão, não, né? Não, então pode mostrar pra sua mamãe e seu papai. Falei, Dioguinho. Ixi, não mostra não agora. Pode ir aí que tá de boa. Agora não pode ir mostrando. É isso. Falou! Falou!